Estamos de volta com o JR23, muitas informações sobre o mundo da bola, mas a quarta-feira não começou com alegria para nós brasileiros. Tristeza pela eliminação da seleção na Copa do Mundo Feminina. Nós tivemos a eliminação, você já está vendo aí as imagens, no principal compromisso do Brasil na Copa do Mundo Feminina, a seleção comandada pela técnica Pia não conseguiu o gol que precisava para avançar as oitavas de final. Após um empate sem gols contra a Jamaica, nesta quarta-feira em Melbourne, as brasileiras deram adeus ao Mundial sem sequer passar da fase de grupos, algo que não acontecia desde 1995. Com quatro pontos apenas, o Brasil terminou em terceiro do grupo F, atrás da própria Jamaica, com cinco pontos, e da França, que aplicou uma sonora goleada por 6x3 no Panamá e chegou a sete pontos em primeiro lugar. Aí a imagem triste do choro das atletas do Brasil, da decepção que foi para todo o povo brasileiro, em relação à expectativa que se fazia, já que essa é considerada a última Copa da Rainha Marta. Marta, infelizmente, não deu para o Brasil.